Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Podia e trago mais um episódio do Desafio dos Sei Bebês. É isso mesmo galera, estou de volta aqui para dar continuidade a nossa série. Para quem não assistiu o vídeo anterior, fomos atrás de recursos para construir a nossa mansão. E sim galera, hoje vamos iniciar a construção e eu espero que vocês gostem. Chega de enrolação, vamos começar. Ali está a marcação da nossa mansão. Ela é gigantesca galera, olha só, eu vou subir aqui para mostrar para vocês, espero que eu não morra. Ai meu Deus, com esse lag eu ia acabar de morrer. Olha só galera, ela é gigantesca, tem essa parte aqui, esse pedaço aqui e vai ter outro andar. Sim, vai ter outro andar, porque se a gente quiser ter filhos, a gente precisa ter uma mansão, né meus queridos? Para ter 100 bebês só sendo uma mansão mesmo, né? E bom, eu mudei de ideia em relação aos materiais que eu vou utilizar na nossa casa. Bom, eu ia utilizar a terracota, mas galera, a cor que eu vou fazer é justamente o amarelo. E aqui é um amarelo queimado, sabe? Uma cor que não é bonita. Então eu decidi usar concreto galera, porque o amarelo do concreto ele tem um tchan, uma coisa assim muito bonita. Ele é bem bonito mesmo, então eu decidi usar o concreto amarelo. E para fazer esse concreto amarelo, a gente precisa fazer o cimento e endurecer o cimento que vai virar o concreto. Vocês já sabem, né? Então a gente vai ter que transformar o cimento num concreto, fazendo, utilizando esses materiais. Areia, cascalho e a cor que você deseja tingir, né? No meu caso eu vou atingir de amarelo. Eu tentei fazer a casa com outras cores, mas ficou muito boom, sabe? O amarelo dá o boom, mas as outras cores dão o boom, bem mais boom. Então eu vou utilizar o amarelo, beleza? E também todas as construções que eu faço no Minecraft é rosa e tudo mais, então eu não decidi fazer rosa aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer galera, é limpar a área onde está marcado a nossa casa. Vocês podem ver que algumas partes eu tive que passar por cima da montanha para poder fazer a marcação. Então a gente vai ter que limpar a metade dessa montanha aqui, mais ou menos, até aqui. E aí depois a gente pega e faz a marcação utilizando o marble que a gente coletou, porque eu vou usar essa marcação de baixo como marco. Como marco não, como marble, né? E por quê? Porque minha casa vai ter um andar acima, ou seja, a casa vai ser, essa parte de baixo aqui, vai ser só uma base da casa e ela vai ter uma escada que vai subir para cá. Então ela vai ter um andar a mais. Na verdade é um bloco mais alto, né? Ela não vai ser direto no chão, ela vai ter uma escadinha para ter uma varandinha e tudo mais. E parece que lá. É isso mesmo galera. Bom, agora eu vou limpar toda essa área e a gente vai deixar tudo certinho para começar a construir, fazer a marcação com o marble. Então como é que se diz? Vocês já sabem, né galera? Vocês já estão acostumados. Como é que se diz? Let's go! 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 um buraco embaixo da casa e pode ser que nasça monstros, né? E aqui, galera, essa aqui vai ser uma fachada, uma varandinha da casa, vai ficar bonitinho. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aproveitar aqui, deixa eu ver, onde eu coloquei o meu tisou? Opa! Eu coloquei o tisou aqui, beleza, vamos aproveitar. Ah, esse balde eu não vou mais utilizar. Tá, a minha ideia, galera, é pegar aqui um marble, transformar pelo menos, deixa eu pegar um pack aqui, desse daqui. E aqui, galera, a gente vai preencher, ó, a gente vai preencher por cima com esse daqui só pro lado. Tudo bom? Ah, a gente vai ter que tirar isso daqui. Não, pera. A gente vai ter que tirar isso daqui, senão ele vai colocar a tocha. Ok. A ideia é que nessa parte aqui, galera, eu acho que aqui não. Hum, pera aí, vamos tirar aqui rapidinho. Ai, eu tô sem picareta. Eu tenho mais ferro. Ai, eu tenho ferro aqui, ó. Beleza. Bora fazer mais uma picareta. Ok. E as partes de fora, ó, o chão vai ser meio quebradinho, como se fosse uma, como é que se fala? É, não sei explicar. Aquelas serancas pro lado de fora, sabe? Eu vou colocar elas aqui nessa parte, na fachada. Eu já vou ver como é que vai ficar ali, galera. Eu tenho que tirar essas plantas dali de baixo, né? Eu deveria, mas estou com preguiça. Como eu disse pra vocês, o chão da minha casa vai ser elevado. Então, começa o chão mesmo no bloco de cima, e não no de marble que eu tinha colocado embaixo, né? Ok. Deixa eu só tirar aqui. Tá vendo, galera? Só esse pouquinho aqui já foi um pack, tá vendo? É muita coisa. Então a minha ideia é colocar aqui, aqui vai ter uma porta bem no meio, quer ver, ó. Porque aqui vai vir a porta, tá vendo? Aqui a porta, janela, janela e aqui vem a parede, ó. Então eu vou... Isso aqui não pode ficar aqui, porque aqui vai aparecer, né? Então, beleza. Aqui não pode. Aí depois vem as paredes, né? Vamos subir as paredes. E aqui também é a mesma coisa, galera. Aqui vem pedregulho, ó. Com essa mesma textura. Então deixa eu pegar aqui, transformar mais um pack neste. Vai ficar legal, galera. Segura na minha mão que vai ficar legal. E a gente vai pegar aqui tudo, ó. Transformar tudo isso daqui em pedregulho pra ficar legal. Vocês vão gostar, vocês vão ver. Eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu pensar. Hum, não lembro se eu coloquei aqui. Talvez depois a gente vai ter que tirar, galera, porque eu acho que aqui eu faço uma outra coisa. Nós vamos transformar tudo isso aqui em corante. Peguei bastante mesmo, galera, porque a gente vai precisar muito disso. E agora a gente vai ter que vir aqui, deixa eu pegar aqui e colocar cimento. a gente vai pegar esse cimento amarelo e vamos transformar o que a gente tem em cimento amarelo. Vamos ver. Urra! Nossa! Perfeito! Eu pensei que a gente ia ter pouquinho, galera, mas deu bastante coisa. Pera, vamos colocar aqui o restante. Depois a gente pega. E pra transformar isso daqui no bloco, a gente precisa colocar na água, galera. Hum, essa é a parte chata. Por quê? Porque a gente vai ter que minerar tudo de novo. Ai, meu Deus, sério. Ai, que coisa ruim. Eu vou pegar uma fonte infinita, eu acho que é que dá. Ó, a gente coloca na água e ela se transforma em concreto, tá vendo? Então o que que eu vou fazer? Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. Não funciona. Que triste. Então o que que a gente pode fazer? Vamos colocar aqui. Mineirar, ó. Olha só. E aí a gente vem papapá. Perfeito, galera! Papapá. Olha só. É meio lento e eu preciso ficar por perto. Mas vai dar certo. Segura na minha mão, galera. Vamos lá. Bom, vamos vir aqui. Eu tô com a minha mão cheia de coisa. Eu aproveitei pra pegar mais um pouquinho de mármore que tem bem ali, ó, na verdade. Tem bastante mármore ali. E beleza, galera. Bom, a gente já conseguiu aqui os nossos concretos. A minha ideia, que eu vou mostrar pra vocês, ó. A minha ideia é... Pera lá. Eu acho que aqui tem uma parede, ó. A minha ideia é vir aqui. Todas essas partes que estão com pedra, a gente vai subir. E a minha casa, se eu não me engano, deixa eu ver. Pelo que eu lembre, é seis de altura, galera. Então a gente tem que contar lá, ó. Lá embaixo tem um, dois. Aí vem três, quatro, cinco, seis. Tá certinho. Aí a gente vai puxar pra cá, ó. Tá vendo? Pra cá. E aqui em cima, galera, vem aquela coisa de mármore que a gente fez. Só que assim, galera, a gente vai ter que construir tudo na mão. A gente não tem como voar, meu. Tipo, a gente vai ter que fazer tipo os muros em alvo, então eu vou ter que pegar pra ele de grulho. Mas é sorte que a gente tem bastante, né? Ok. E vamos pegar aqui um pack de mármore. Vamos pegar esse, mais um pack de mármore. Vamos transformar ele nesse que a gente acabou de pegar. Então eu vou pegar aqui e transformar neste. E aqui também. Porque a gente vai contornar tudo isso, galera. Então a gente vai subir as paredes. Vamos subir todas as paredes naquela altura ali. E aí a gente vai contornar tudo com mármore. Pois é, galera. Então, let it go. Tchau, tchau, tchau. É, galera. Não deu nem pro cheiro pra falar a verdade. Até que foi bastante coisa, né? Teve bastante paredes. Ixi, caramba. Vou ter que colocar aqui um piso. Mas, ó. Essa aqui é a entrada da casa. Vai ter vidro, vidro, vidro. Eu também tenho que tirar e fazer as janelas que eu esqueci de contar com as janelas. Então a gente vai fazer. E só pra finalizar a gente não vai completar a casa inteira. Ixi, vai anetecer. A gente não vai completar a casa inteira agora, tá? Eu vou só mostrar pra vocês como é que vai ficar porque recurso, galera, é muito difícil. Eu quero mostrar pra vocês como é que vai ser o chão, galera. O chão ele vai ser assim, ó. O chão vai ser desse liso aqui, tá vendo? Eu não sei se é esse. Não, é esse aqui. É esse aqui, galera. Porque o outro ele meio que tem uma texturinha, né? Então fica feio. É esse daqui, galera. A gente vai fazer o chão desse marble aqui. E eu acho que fica bonito. E eu decidi fazer de marble, galera, porque marble deixa tudo branco, sabe? Tipo, mas claro, eu não gosto de fazer casas escuras porque assim eu tenho que encher de janelas e tudo mais. então assim, eu não gosto de fazer casas com texturas muito escuras porque fica feio. E eu gosto muito de janela. Então vai ter muita janela nessa mansão. Mas assim, pessoal, o vídeo já tá gigante. Eu não sei se na edição ele vai ficar menor. Provavelmente. Mas eu já tô com 30 minutos de vídeo gravado porque é muita coisa. Eu comecei a gravar esse vídeo, pra vocês terem ideia, 9 horas da manhã. São 12 horas agora. Demorou pra caramba. meu Deus, é muito complicado você fazer tudo assim sem poder voar, né? Eu não sei se nesse modpack tem como voar porque se tiver eu acho que no próximo vídeo eu vou fazer as asinhas, sei lá, ou tentar, né? Não sei. Porque nessa versão 1.12 tudo é mais complicado. Mas enfim, galeradinho, o que vocês estão achando da nossa mansão? Gostaram da cor dela? Eu sempre faço rosa, roxo, branco, madeira, sei lá o quê. Eu acho que essa cor amarela vai dar um destaque. Vai ficar bonito quando a gente terminar. Branco e amarelo são cores muito bonitas, dão um contraste bem legal e vai ser uma mansão gigantesca. Eu esqueci de dizer, na verdade, essa casa é com base em uma outra casa que uma escrita mandou um print. É claro que tem os meus toques, mas é com base em outra casa que eu fiz, na verdade, que eu fiz não, que eu vi. Tem muita diferença, mas tem algumas coisas parecidas, só pra esclarecer e dizer pra vocês aí, beleza? Mas é isso, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like, isso é muito importante. Muito obrigada a vocês que assistiram o vídeo até aqui e nos vemos na próxima. Um beijo, abraço e até mais. Tchau, tchau!